Tem oito, processo 48.500, 38.09, 2011, 40. Recurso administrativo interposto pela companhia Força de Luz do Oeste, em face do auto de infração 14 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa pelo envio do relatório de informações trimestrais com inconsistência de dados. Diretor relator, doutor Antra Peptoni. Mediante o auto de infração número 14, lavrado em 19 de fevereiro de 2013, a SFF aplicou à CFLO multa de R$ 5.204,67. A penalidade foi aplicada em razão da constatação de 39 inconsistências, e após ajuste passou para 40, e de 17 justificativas não apresentadas no relatório de informação trimestral, o RIT. E o RIT que estamos tratando é aquele relativo ao primeiro trimestre de 2011 encaminhado pela CFLO. A infração, então, foi tipificada no inciso 4º do artigo 6º, resolução 63. Srs. diretores, eu apresento aqui a tabela 1, o resumo da penalidade, uma multa do grupo 3, percentual máximo de 1%. A dosimetria aplicou-se 0,007%, que totalizou uma multa de R$ 5.024,00. Inconformada com a aplicação de penalidade, a Companhia Força e Luz do Oeste protocolou o recurso administrativo contra o auto de infração, o qual foi mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 15 de abril de 2013, foi sorteado o relator dos autos. É o relatório. A procuradoria. Não houve pedido parecido. Sobre a tempestividade, senhores diretores, o recurso é tempestivo. Ele observou o que disciplina a nossa norma interna e, portanto, merece conhecimento. Quanto ao mérito, trata-se de exame do recurso administrativo interposto pela CFLO, em fácil auto de infração 14, que aplicou multa pela constatação de 39 inconsistências, que passou para 40 após ajustes e 17 justificativas não apresentadas no RIT relativo ao primeiro trimestre de 2011. A recorrente não negou a infração, mas requereu o cancelamento do auto de infração ou a sua conversão ou a conversão da multa em advertência. Alegou que o RIT, do primeiro trimestre de 2011, ele foi reencaminhado e momento em que sanou todas as dificuldades apontadas pela fiscalização. Ocorre que, senhores diretores, que as alegações apresentadas pela recorrente não descaracterizam as infrações apontadas no auto de infração. Ao contrário, confirmam-nas. Os argumentos da recorrente não merecem provimento, pois a correção da irregularidade não elide infração, nem dá ao administrador público a possibilidade de deixar de aplicar a sanção administrativa, privilegiando o princípio da indisponibilidade do interesse público. Sobre a dosimetria, temos que, na fixação da multa, constata-se que o valor correspondente é 0,007% do faturamento da recorrente, percentual muito aquém do Grupo 3, que prescreve 1%. Nota-se que a SFF utilizou o procedimento para fixação de penalidade consignado na nota técnica 384 e com o procedimento objetivo a evitar divergências na mensuração de valor das multas aplicadas aos agentes, em que pese o esforço de padronização envidado pela SFF, constata-se que a área técnica insiste em encaminhar em desalinho com a jurisprudência consolidada nesse colegiado, pois a infração detectada em consistência no RIT pode e deve ser considerada como de pequeno potencial ofensivo por não implicar danos ao serviço ou aos usuários. Dessa maneira, diante da informação constante no auto de infração nº 14, de que não há registro no banco de dados da agência de infração cometida pela recorrente por violação ao art. 6º, inciso 4º da Resolução 63, impõe-se a conversão da multa em advertência, pois preenchidos os requisitos do art. 8º da mesma norma. Com apoio nessa fundamentação e no que consta do processo 48.500.0038.09.2011, dígito 40, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CFLO e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para converter em advertência a multa imposta pelo auto de infração nº 14 da SFF, ao voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Procamos que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CFLO, conto ao auto de infração nº 14 de 2013, lavado pela SFF, que aplicou multa pelo envio do relatório de informações trimestrais com inconsistência de dados e, no mérito, dá-lhe parcial provimento para converter em advertência a multa aplicada. Próximo item.